O item 2, processos 48.500, 54.23.2010, 91 e 59.39.2010, 36. Avaliação de execução de garantia por não celebração de contrato de conexão às instalações de transmissão e do contrato de uso do sistema de transmissão da eólica cabeça perito 4, conforme edital de chamada pública número 1 de 2010, bem como da permanência em definitivo de sua conexão na solicitação João Câmara, da Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Diretor relator, doutor José de Rosa. A Gestamp e a eólica Mochotó tem autorização para conectar a eólica cabeça preto 4, na ECE João Câmara 3, em 138, conforme portaria MME 258 de 11. Mediante despacho da ANEL 2924, prorrogado pelo despacho número 2733-2013, a Gestamp foi autorizada a conectar provisoriamente a usina no barramento de 69 da ECE João Câmara, de propriedade da COZERN. No entanto, a referida empresa solicitou autorização para que deixasse de conectar a eólica cabeça preto 4, na ECE ICG João Câmara 3, em 138, e passasse a conectar em definitivo na ECE João Câmara, da COZERN. Em complemento, solicitou que o modo de conexão ficaria disponível na ECE João Câmara 3, em 138, passe a ser ocupado pela EOL Cabeço Preto 6, a qual não é vendedora nos leilões LER 5, de 2010 e LFA 7, de 2010. As áreas técnicas da ANEL, SCT, ECG, SRT e CEL, analisaram o assunto por meio da nota técnica 301-2013 e concluíram que é vedada a substituição de conexão da EOL Cabeço Preto 4, pela EOL Cabeço Preto 6, na ICG SE João Câmara 3, uma vez que tais condições de acesso foram garantidas exclusivamente aos participantes da chamada pública 01-2010. E esta, por sua vez, foi destinada aos empreendimentos que venderam energia nos leilões LER 05-10 e LFA 07-10. É permitido o livre acesso à ECE João Câmara 3, para a realização da conexão da EOL Cabeço Preto 6, nas mesmas condições de outras centrais de geração que não participaram da chamada pública 01-10, LER 05-10 e LFA 07-10, de acordo com o disposto na resolução normativa 328. E que exige benefícios associados à migração da conexão da EOL Cabeço Preto 4, do sistema de transmissão, para a redistribuição. Por fim, as áreas técnicas recomendaram a emissão e resolução com o objetivo de autorizar a manutenção do ponto de conexão da forma definitiva da EOL Cabeço Preto 4, na ICG João Câmara, bem como a devolução da garantia de participação da referida usina, que foi aportada como exigência no edital de chamada pública 01-2010. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de se tornar definitivo a conexão da EOL Cabeça Preto 4, na solicitação João Câmara da COZERN, com a consequente devolução da garantia de participação no edital de chamada pública da solicitação João Câmara 3. A matéria que foi tramitada e examinada pelas superintendências de SCT, SCG, SRT e CEL, que não encontraram óbvice nessa proposta. A procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Conforme salientaram as áreas técnicas, na medida em que a gestão manifestou o interesse de não mais conectar a EOL Cabeça Preto 4, na SICG João Câmara 3, poderia ser caracterizada a desistência de participação da ICG, conforme previsto no edital de chamada pública 01-10, o que ensejaria a execução da garantia de participação. Além disso, a não celebração dos contratos de SCT e CUSTE por parte da gestão, por caracterizar descumprimento do edital, ensejaria também a execução da garantia aportada. Contudo, as áreas técnicas demonstraram que há benefícios associados à conexão da EOL Cabeça Preto 4, de forma definitiva em 69, na SICG João Câmara de propriedade da COSERN. Isso porque o barramento D138 da SICG João Câmara 3 comporta sete entradas de linhas em 138, conforme edital 01-11. Mas os demais geradores que aportaram garantia na chamada pública 01-10 e assinaram o CCT com a ETN, pleitem a instalação de mais três modos de conexão em 138, além dos sete em implantação pela ETN. A justificativa para essa alteração é que permitiria uma melhor distribuição na conexão das centrais geradores e evitaria cruzamento de linhas de conexão. Assim, sendo a permanência em definitivo da conexão da EOL Cabeça Preto 4 no sistema da COSERN, reduz essa necessidade para duas entradas de linha em 138 na SICG João Câmara 3. Por consequente, especificamente nesse caso, permanecendo em definitivo a conexão da EOL Cabeça Preto 4 no sistema de distribuição da COSERN, opondo a conexão liberada no barramento 138 na SICG João Câmara 3, traz um benefício para os demais geradores que ali vão se conectar, uma vez que a demanda para a utilização desse vão de conexão. A COSERN, por sua vez, manifestou que não há restrições para a permanência da EOL Cabeça Preto 4 em seu sistema de distribuição. Considerando, portanto, que a entrada em operação da EOL Cabeça Preto 4 ocorreu um mês antes do previsto do áudio otorga, a implantação da SICG João Câmara 3 está atrasada e com conclusão prevista para 31 de janeiro de 15, e que não há ônus para terceiros pelo fato de existir na ANEL solicitação para acesso de outros empreendimentos de geração na SICG João Câmara 3, indicando a inexistência de ociosidade do sistema de transmissão em função da migração e da conexão da EOL Cabeça Preto para a rede de distribuição. Torna-se razoável e oportuno o encerramento da participação da eólica na chamada pública 01 de 10 e, por consequente, devolução da garantia de participação. Por fim, ressalto que o sistema de conexão passa a ser constituído de uma subestação elevadora junto à usina e uma linha de 69 com cerca de 20 km de extensão de uso compartilhado com a eólica Cabeça Preto, interligando a subestação elevadora ao barramento de 69 da subestação João Câmara da COSERN. Diante do exposto e com base no documento constatando os processos abaixo, voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa com o objetivo de autorizar a manutenção do ponto de conexão em caráter definitivo da EOL Cabeça Preto 4, outorgada à empresa G-Stamp eólica Mochotó S.A., localizada no município de João Câmara, no estado do Rio Grande do Norte, na concessionária de distribuição COSERN, e, por fim, autorizar a devolução da garantia de participação da referida usina aportada como exigência do edital de chamada pública 01-2010. É o voto. Em discussão. Quer dizer, aqui houve uma convergência, vamos dizer assim, de interesse. Quer dizer, há interesse para o sistema que ela permaneça na instalação da COSERN, porque abre espaço para aquela necessidade que tem na João Câmara 3, e, além disso, a falta de João Câmara estar atrasada. É, a única coisa que nós não concordamos com a G-Stamp foi a questão de ela pegar a outra usina que não vendeu em nada e colocar naquele, no lugar da 4, que vendeu na chamada, no LERC. Ela já tem uma fila. Ela tem uma fila, então ela entra na fila em iguais condições com as outras. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a editoria decidiu por autorizar a manutenção do ponto de conexão em caráter definitivo da Eólica Cabeça Preto 4, otorgada a empresa G-Stamp E. Eólica Mochotó S.A., localizada no município de João Câmara, no estado do Rio Grande do Norte, na concessionária Distribuição COSER, e por autorizar a devolução da garantia de participação da referida usina, aportada como exigência do edital de chamada pública 01-2010. Próximo item.